Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar mussarela de búfala milanesa. Tá ligado? Uma receita rápida e lariquenta. Então, é essa que a gente vai fazer. É deliciosa e muito fácil de fazer. Então, vamos aos ingredientes. Pra fazer essa receita, você vai precisar de mussarela de búfala, farinha de trigo, farinha de rosca e ovos. Bom, antes de começar, eu já liguei aqui meu fogo pra ir esquentando o óleo. Então, agora eu vou quebrar os ovos e vou bater e vou empanar. Não tem segredo, é rapidinho, em 5 minutos tá pronto. Então, vamos lá. Bom, agora o processo é bem simples, não tem como errar. Vou pegar minha mussarela de búfala e vou passar na farinha de trigo. Vou dar uma empanada nela aqui. Vou levar pro ovo. Vou escorrer o excesso do ovo e vou colocar na farinha de rosca. Deixar ela bem empanadinha. E agora eu vou voltar de novo pro ovo, porque eu quero aquela casquinha bem crocante, bem gostosa. E vou voltar de novo pra farinha de rosca. Hum, vai ficar uma delícia. As mussarelas já estão empanadas, então agora vamos fritar. E quando você fizer a receita, posta no Instagram com a hashtag pasta and roll pra gente ver, curtir e comentar. Será que tá gostoso? Eu tô acompanhando aqui com uma geleinha de pimenta. Hum, ficou perfeito. Não tenho o que falar, delicioso. Isso aqui é acompanhado de uma cerveja, não tem pra ninguém. Então é isso, pessoal. A receita de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá um like, se inscreve no canal. E aproveita pra se inscrever em todas as nossas redes sociais que estão aparecendo em algum lugar por aí. Então, beleza. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.